Agora, boa tarde gente, vamos começar a nossa aula de hoje. Nós estamos aí, olha só, nós estamos aí na nossa vigésima aula online, né? E um assunto muito importante, que é a função da linguagem. Todo assunto que é importante tem uma justificativa, né? Até porque a gente está vendo os assuntos top essenciais do Enem e funções da linguagem está no top 5. Todo ano cai em questões de funções da linguagem. Nos últimos anos, nós temos aí uma ou duas questões específicas sobre funções da linguagem no Enem. Para vocês terem uma ideia, a gente vai trabalhar aí 19 questões que caíram no Enem, só de funções da linguagem nos últimos anos. Tá bom? Funções da linguagem. Gente, o que são as funções? O que é a função da linguagem? Vamos parar de ver conceito. Certo? Vamos parar de ver conceito. Vamos imaginar no dia a dia. Tudo que a gente há, todo ato de linguagem, todo ato que a gente profere quando fala, quando usa a linguagem, seja ela corporal, que seja, mas eu estou falando aqui da linguagem verbal, tudo que a gente usa esse ato linguístico tem uma função por trás. Então, cada ato comunicativo da gente tem uma função. Então, eu tenho a função, eu posso escrever para informar, eu posso escrever para emocionar, eu posso escrever com a intenção poética, eu posso falar algo, esse ato comunicativo ter a função de testar o canal, eu posso falar com a intenção de tentar lhe convencer algo. Então, tudo que a gente fala tem uma função. E aí, Jacobson tem uma teoria da comunicação que vai dar o norte para a gente sobre esse assunto tão importante para o Enem, que é funções da linguagem. Então, todos, tudo que a gente fala pertence a uma função, mas, às vezes, por mais que tenha uma função que predomine, outros tipos de linguagem podem estar presentes no mesmo texto. Porque, por exemplo, eu posso, ao mesmo tempo, informar e tentar convencer alguém sobre algo. Então, eu tenho duas funções ainda, mas, normalmente, uma predomina. Tá bom? E, para que haja comunicação, a gente já falou muito isso aqui, para que haja interação verbal, para que haja interação entre as pessoas que interagem verbalmente, os elementos da comunicação devem estar presentes. Isso de acordo com Jacobson, que é a teoria que a gente vai trabalhar. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, eu vou mostrar para vocês um gráficozinho. É o seguinte. Aquela noção que eu acho que vocês já viram de emissor e receptor, né? Alguém que produz a mensagem, a mensagem é um elemento. Um produtor, que é o emissor, fala essa mensagem para um receptor. Essa mensagem tem que ter um código, ela está codificada no código, vai ser através de código de sinais, vai ser com língua portuguesa, vai ser com francês, vai ter que ter um código, que tem que ser de conhecimento dos dois. E vai ser transmitida num contexto, tudo que a gente fala existe num contexto, e tem que ser por um canal. Que canal é esse? É a mímica? É a fala? É a escrita? Então, toda mensagem tem alguém que emite, alguém que recebe, existe a mensagem, o canal por onde isso passa, o contexto e o código. Alguém para falar com alguém tem que falar num código específico. E aí tem aí essa teoria de Jacobson, o homem Jacobson, tá certo? Como eu falei para vocês, um emissor fala para um receptor em um contexto, texto, tá certo? Uma mensagem, através de um canal e através também de um código. Então, cada elemento desse, quando você dá preferência, quando ela é maior, quando existe uma predominância de um elemento desse, vai ser uma função diferente. Por exemplo, quando a predominância for no emissor, quer dizer, quem produz a mensagem, vai ser função emotiva. Se for no referente, que é no assunto, no contexto, é referencial. Quando é na mensagem, poética. Quando é no canal, função fática. Quando é no código, o código pelo código, meta linguística. E quando o foco é o receptor, é função conativa ou apelativa, tá bom? Vamos lá, eu vou trabalhar um por um. Então, como aí já está em vocês, eu fiz outro quadro, tá? Centrada no contexto, função referencial. No emissor, emotiva ou expressiva. No receptor, apelativa ou conativa, poética na mensagem, fática no canal e metalinguística no código. Lembrando que, quando a gente fala referencial ou denotativa, denotativa é a palavra no seu sentido comum, tá? E conotativa é no sentido figurado. Quando aqui eu chamo de função apelativa ou conativa, deixa eu botar aqui para vocês verem. Conativa não é conotativa. Conativa é que tem a função de um... Que tem o espírito de um... Como se a gente imaginar, um símbolo, um cone, que é apelativa, tá? Conativa não é o contrário de denotativa. O contrário de denotativa é conotativa. Aqui é conativa, tá bom? Vamos lá. Então, a gente vai falar primeiro sobre a função referencial. São seis funções. A função referencial denotativa, ela é muito fácil de averiguar, tá? E é uma função que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu botar aqui quantas questões a gente tem só dela. A função referencial, a gente tem quatro questões do Enem. Duas em... Olha, uma em 2010, duas em 2018, quer dizer, duas questões do Enem de 2018 foram sobre função referencial e uma do ano passado. Para você identificar a função referencial. Ela é a mais simples. Por que ela é chamada de referencial? Ela, o objetivo dela é transmitir uma informação, fazer com que alguém se informe sobre um assunto. Também chamada de denotativa. Por que denotativa? Por que denotativa? Porque é o sentido comum, não tem figuras de linguagem. São textos informativos. A linguagem, normalmente, é clara, objetiva. E o que está centrado, quando eu olho para um texto, a gente não viu gêneros textuais? Quando eu olho para um texto, eu tenho que saber que gênero ele é. Por exemplo, eu vou ler esse trecho aqui, esse trecho aqui é uma piada. Isso aqui é uma receita. Isso é um gênero. Mas qual é a função dele? Então, a função referencial é quando o gênero textual, quando o texto, ele é informativo, ele está analisando, está informando sobre dados e fatos concretos. E, normalmente, transmitido de forma impessoal. Você está só informando. Normalmente, essa função referencial, ela não tem subjetividade nem sentimentalismo. Então, onde é que a gente vai ver isso? Textos jornalísticos, textos informativos, textos científicos, que têm a intenção de informar. Normalmente, essa informação é transmitida de forma clara e objetiva, direta. Como textos científicos e textos sobre conceitos informativos. Então, ele informa sobre a realidade, tem aí as características. E tem dados e fatos concretos. É impessoal. Quando eu falo impessoal, não existem marcas de subjetividade, de qualidade, que alguém se coloca no texto. Porque ele tira esses elementos subjetivos. E, normalmente, está na terceira pessoa do discurso. Ou terceira do singular ou do plural. Eu falo sobre algo. Por exemplo, O governo do estado prorrogou o lockdown em Pernambuco por 15 dias. Não tem emotividade minha. Não tem linguagem figurada. Está em terceira pessoa. O governo prorroga. Então, assim. E, normalmente, essas expressões estão em ordem direta. Não tem inversões, como tem na poesia. Tá? Caiu quatro questões aí. Aí, onde é que se usa, normalmente? Notícias de jornal, textos técnicos, artigos científicos, livros didáticos, enciclopédias, documentos, correspondências. Por exemplo, você está lendo uma revista. Vou pegar aqui a revista Superinteressante. Aí, eu pego a revista Superinteressante e vou lá. Vamos ver o gênero no cru. Por exemplo, vou pegar aqui uma reportagem da Superinteressante. Está vendo? Aí, o nome é Felicidade. Aí, tem lá. O lockdown ajudou a melhorar o humor de cidadão do Reino Unido. Antes da Covid-19, 51% dos britânicos se diziam felizes, segundo o estudo da Universidade de Cambridge. Com a doença, essa taxa caiu para 25% e, durante a quarentena, chegou a 47%. Médicos explicam que isolamento, aliado à estabilidade financeira, são os principais fatores para garantir o bem-estar psicológico em situações do tipo. Então, eu tenho aqui um texto completamente informativo, referencial, que não tem nenhuma subjetividade. É um texto informativo, está certo? Então, é quando os textos são escritos dessa forma, eles são ditos como de função referencial. Toda vez que vocês forem analisar o texto, tem que saber qual é o gênero, né? Por exemplo, a gente vai ver aí que isso é um gênero resumo. O gênero resumo, eles têm, logicamente, um resumo da obra, do que vai ser analisado, e no final tem essas palavras-chave. Então, aí vocês já sabem que isso aqui é um resumo. Aí, essas palavras-chave são palavras importantes que vão estar dentro desse texto que vai vir depois. Por mais que não houvesse aqui o nome resumo, só pela estrutura dele você saberia que é um resumo. E é bem simples, gente. Se é resumo, é um resumo de algo informativo, ou resumo de uma obra, um resumo de um estudo. Então, automaticamente, se é resumo, qual é a função do resumo? Informar. Então, provavelmente, só pelo nome, só pelo você reconhecer o gênero, é um resumo. Mas você não pode também indicar assim, porque o Enem pode colocar um resumo, que alguém fez um resumo de uma forma diferente. Colocou uma linguagem figurada, com figuras de linguagem. Então, leiam primeiro e vejam se permanece a impessoalidade e a formalidade de um resumo. Tá bom? Lembre-se também de sempre olhar qual é a fonte. Aqui, ó. Santana, a imagem negra e do negro em produtos de beleza e estética do racismo. Dossier, trabalho e educação básica. Então, esse é um resumo de um dossier. Provavelmente, só por isso aí, você provavelmente já vai entender que o caráter de um dossier é informar. Então, é uma função informativa, referencial ou denotativa. A questão já acabou. Mas vamos analisar o texto. Esse artigo tem por finalidade discutir a representação da população negra, especialmente da mulher negra, em imagens de produtos de beleza presentes em comércios do Nordeste Goiano. Evidencia-se que a presença de estereótipos negativos nessas imagens disseminam o imaginário racista apresentado sob a forma de uma estética racista que camufla a exclusão e normaliza a inferiorização sofrida pelos negros na sociedade brasileira. A análise do material imagético aponta para a desmalarização estética do negro, especialmente da mulher negra, e da idealização da beleza e do branqueamento a serem alcançados por meio de uso dos produtos apresentados. Então, aí é um texto informativo em que o resumo vai abrir, dizendo qual é o objetivo do artigo, é discutir a representação da população negra. Estão vendo aí que é um texto em terceira pessoa, um texto informativo, é um texto que não tem emotividade, ele é impessoal e é um estudo. Então, essa foi a questão de 2018, viu? O Enem é retrasado, é muito comum. Simples demais. Aí a questão diz, o cumprimento... Sim, gente, eu não coloquei a resposta aqui em cada letra, mas no final eu botei um gabarito, tá certo? Aí vocês dão ali lá no gabarito que tem todas as respostas. Aí é bem simples, o Enem ainda diz, gente, o cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo de artigos acadêmicos. O Enem já disse que é a função referencial. O Enem já disse que o gênero é um resumo de um artigo acadêmico. Só que ele quer saber o que é que estabelece esse gênero, esse texto ser de função referencial. É a impessoalidade, é a seleção lexical, lembrando que lexical é a seleção das palavras, tá? Do vocabulário. É a metaforização, por exemplo, função referencial, informativa. Tem metáfora? Não. Adjetivação? Não. Adjetivação, quando a gente dá muito adjetivo a algo, tende a não ser pessoal. Tá? Nominação? Não. Nominação é quando, às vezes, você transforma um verbo em substantivo. Por exemplo, inferiorizar, inferiorização. Desvalorizar, desvalorização. Mas isso não tem nada a ver com a função referencial. Seleção lexical. Não tem nada a ver, vejam. Seleção lexical é a seleção de palavras que a gente faz para escrever algo. Então, não é a seleção lexical que faz com que seja referencial, não. É o quê? Letra A. É a impessoalidade. Se ela é referencial, informativa e ela quer impessoalidade, logicamente, que o gênero resumo, ele é impessoal. Resposta é a letra A. 2018. Aí, agora, outra questão de 2018. Gente, caiu duas questões só sobre isso. Só sobre a função da linguagem referencial. Questão 2018. Aí, primeiro, o que é a coisa que você vai ter que fazer? Olha aqui embaixo. Esse texto está em que plataforma? Na Veja. Certo? Normalmente, textos que estão na Veja são textos informativos. Mas pode não ser. Você tem que ler primeiro. Mas você já vai com a pista aí que provavelmente é um texto informativo. Mas também pode ser um texto apelativo, uma propaganda, uma forma de convencer alguém. Então, vamos ler primeiro para saber qual foi a intenção, qual é a função desse texto que alguém escreveu. Ó, deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e teatros para curtir em maior intensidade as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo WhatSign, recém-chegado ao Brasil e disponível para os sistemas operacionais iOS da Apple ou Android da Google. Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o app sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela. Ou no palco, como espetáculo em andamento. O usuário, então, pode ouvir a narração em seu celular. Até agora, tem alguma questão pessoal nesse texto aí, gente? Alguma subjetividade? O autor se coloca em algum momento? Esse texto aí até agora não só está informando? Não é isso? Sim. Então, simples. Se está só informando, tranquilo. Aí vamos continuar. Ah, o programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III em Madrid. Aí, lembrando que quando está entre aspas, é a fala de alguém, né? Na Espanha... Opa, tem a gente entrando. Na Espanha, 200 salas de cinema já oferecem um recurso e filmes de grandes estúdios já são exibidos com recurso do WhatSign, diz o brasileiro Luiz Maltes, que trouxe a tecnologia para o país. No Brasil, já fechamos parceria com a São Paulo Companhia de Dança para adaptar os espetáculos deles. Já é um avanço, concorda? Certo? Então, aí, vamos lá. Oi. Vamos lá. Por ser múltipla... Por ser múltipla e apresentar peculiaridade de acordo com a intenção do emissor... Vê, está vendo? O Enem coloca isso aqui, ó. Apresentar com a intenção do emissor... Qual foi a intenção do emissor ao criar esse texto? Foi apelar para alguém, foi chamar a atenção de alguém ou foi informar? Aí, ele ainda diz, ó... Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem. Por quê? A presa de elementos o quê? Se você olhar direitinho... Se a gente pegar esse termo aqui, concorda... A gente pode imaginar que esse texto, por mais que ele seja informativo, ele tem um pouquinho de função apelativa. Porque ele está tentando convencer a gente. Mas só que o texto predomina a informatividade. Está certo? Então, o Enem diz que é referencial por quê? Me diga aí qual é a resposta. Porque tem presa de elementos que buscam convencer o eleitor, incitando o uso do aplicativo. Está perguntando, cuidado, a resposta aqui tem a ver com por que a função é referencial. A referencial busca convencer alguém? Não. Define um aplicativo relevando o ponto de vista da autora. Vê? Até aqui está ok, define o aplicativo. Mas, se é informativo, revela o ponto de vista do autor? Não. Se revela o ponto de vista, não é impessoal. Então, se é referencial ou informativo, não tem ponto de vista. Evidenciou a subjetividade? Não. O seu referencial não tem subjetividade. É um texto direto, não tem entonação emotiva. D. Expõe dados sobre o aplicativo usando a linguagem denotativa. Lembrando que denotativa é a linguagem no seu sentido comum, sem figuração. Certo? Então, a resposta é a letra D. Então, tranquilo demais. Cuidado para não confundir. Tem casca de banana. Por exemplo, o objetivo é manter um diálogo com o leitor recorrendo a uma indagação. Aí você olha para isso aqui, aí é verdade, é aqui, tem uma indagação, concorda? Mas essa indagação não faz com que ele seja referencial. O objetivo primeiro desse texto não é indagar alguém, é informar. Então, cuidado, tá certo? Quando ele fala aqui, é em relação à função referencial. Como eu falei, pode existir várias funções dentro do texto, mas predomina uma que aí é a função referencial. Vamos para uma questão agora do ano passado. Uma questão de 2019. É um assunto muito presente. E aí, para vocês já que verem, é a revista Bula. É uma revista Bula. Provavelmente vocês não iam conhecer essa revista. E foi em 10 de dezembro de 2018. Ah, isso é uma revista informativa. Nem sempre. Tem propaganda também na revista. Depende da revista, tem outras funções. Vamos lá. Só pelo começo aí a gente já sabe. O Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização online, compartilhamento ou download, sobre a licença Creative Commons, 44 mil imagens de obras de arte, em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. O texto está o quê, gente? Informando. Para o historiador da arte, Bandon Grosvenor, o sucesso das coleções online de acesso aberto, além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo público museológico. E aí vai. A coleção está disponível em seis categorias. Ele está aqui, ó. Informando. Para fazer o download disponível para as obras de domínio público, é preciso utilizar a seta localizada no lado inferior da imagem. Ele está informando, né? Mostrando. Tem para onde correr. Aí a função da linguagem que... Isso do ano passado, viu? A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por... Aqui ele não diz qual é a função, né? Mas aí você vai entender que ali é uma função referencial e denotativa. É caracterizado pela subjetividade? Não. Caralho por convencer o leitor? Não. Convencer o leitor é a função de apelativa ou conativa. Informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las. Aqui, gente, informar. Acabou. Letra C. Uma questão já garantida aí no Enem. Estabelecer interlocução com o leitor. Aqui o que quer mostrar a interlocução com o leitor é a função fática, tá? Certo? Enaltecer a arte buscando popularizá-la. Olha, isso aqui não está errado, não. A resposta é a letra E. Esse texto quer enaltecer a arte buscando popularizá-la por meio da possibilidade de visualização online? O ato de ter esse aplicativo, sim. Mas a função da linguagem quer enaltecer a arte? Não. Isso aqui, enaltecer a arte, está se falando sobre o assunto do texto, mas não de qual é a característica do texto que tem função referencial. Cuidado aí com o caixa de banana. E nós temos aí uma questão, mais uma questão do Enem, sobre função referencial, que caiu no Enem em 2010. Guia dos Curiosos. Eu indico vocês também a lerem isso aqui, tá? É uma revistazinha. E a Guia dos Curiosos tira muitas dúvidas da gente sobre tudo. Esse texto aí nada mais é do que um texto explicando o que é a biosfera. Sem nenhuma emotividade, sem nenhuma outra relação. Ele diz assim, a biosfera que reúne todos os ambientes, onde se envolve seres vivos, se divide em unidades menores, chamadas ecossistemas. E aí vai. Então, o que predomina é que tipo de função, quando eu informar? Não é emotiva, não é fática, não é poética, não é conativa. A resposta é referencial. É um texto informativo que faz referência a um assunto que é a biosfera. Acabou. Certo? Vamos lá agora para emotiva. Vou mostrar a vocês depois três questões que caíram no Enem. Ó, função emotiva é muito simples. Função emotiva ou expressiva, o nome já está dizendo emotiva ou expressiva, tem como objetivo o foco, o emissor. Ah, sim, tem outra coisa que eu esqueci. A função, vou botar aqui, a função referencial, o foco dela é a mensagem. Na emotiva, o foco é o emissor. Lembra dos elementos da comunicação? O referencial centra na mensagem. A emotiva centra no emissor, no sentimento, na questão pessoal, subjetiva, do emissor. Então, quando um texto fala em primeira pessoa, eu, 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 fala sobre si, até também quando fala sobre nós, o nós, o eu está dentro, de forma subjetiva, fala sobre si, numa carta, num relato, num poema, não é só poema, não é só poesia que tem função emotiva. Um diário, quando você escreve um diário em primeira pessoa, você não está colocando a sua visão, os seus sentimentos em primeira pessoa? Também é uma característica da função emotiva, utilizar sinais de pontuação emotivos, como exclamações, para você dar a ideia de que está gritando, ou que você está estressado, ou aumentou o tom de voz. poesia, poesia, que tem muita exclamação, normalmente são autores que estão desgostosos, né, criticando algo sobre si mesmo. E a pontuação dele, também é importantíssima, da emotiva, ele vai dar um tom de emotivo. Também pode ser reticências, como ele vai falando sobre uma dúvida, tá, exclamação, reticências, tá bom? Então, a base é na primeira pessoa, no eu, na expressão do eu, tá bom? Onde se usa? Poemas, cartas, memórias, autobiografias, né, que a pessoa está falando de si próprio, depoimentos, entrevistas, tá? Músicas, que também falam de si próprio, tá certo? Então, é bem simples. A emotiva é o contrário da referencial. A referencial é objetiva, em terceira pessoa, não tem pessoalidade, e a emotiva é primeira pessoa. Vejam aí agora, é, o Enem 2017, certo? Vejam aí, 2017, viu? Caiu uma questão aí sobre função emotiva. Aí, olha assim, diga, ah, se é um poema, eu já sei que é emotivo, calma. Certo? Vamos lá, o nome é de Chico Buarque, tá? É, Carioca. Certo? É uma música de Chico Buarque. Vê. Há atrizes. Naturalmente, ela sorria, mas não me dava trela, não me dava trela. Trocava roupa na minha frente, ia bailar sem mais aquela, escolhia qualquer um. Lançava olhares debaixo do meu nariz, dançava colada em novos pares, com o pé atrás, com o pé afim. Surgiram outro, naturalmente. Mas nem olhar a minha cara, tomavam banho na minha frente, para sair com outro cara. Porém, nunca me importei com tais amantes. Com tantos filmes na minha mente, é natural que toda atriz presente muito para mim. Olha quantas palavras aqui que indicam primeira pessoa. Então, provavelmente, esse texto, como fala sobre um sentimento pessoal, está lá, marcas do eu lírico em primeira pessoa, é uma função emotiva. Só que essa questão dele em 2017 está pedindo uma coisa diferente, está pedindo para que vocês olhem onde está uma questão específica que ele quer que você analise no autor. A pergunta diz assim, na canção, Chico Buarque trabalha uma determinada função da linguagem, ele não diz qual é, para marcar a subjetividade do eu lírico. Vê, se é subjetividade do eu lírico, o eu lírico é o sentimento pessoal que está naquele poema. Se é subjetivo e o lírico, já é o quê? Emotiva. Então, ele marca a subjetividade do eu lírico ante as atrizes que ele admira. A intensidade dessa admiração está marcada aí. Então, ele quer saber, a intensidade desse sentimento, dessa admiração, está marcada onde? Se a intensidade não é qualquer palavra, está certo? Ele botou alguns trechos. Naturalmente, ela sorria, mas não me dava trela. Não me dar, não tem intensidade nenhuma. Tomava banho na minha frente. Essa expressão, na minha frente, não tem motividade nenhuma. Surgiram outras naturalmente, sem olhar na minha cara. Também não tem intensidade aí nesse sentimento. Escolhia qualquer um, lançava olhar e debaixo do meu nariz. Também não. Mas a intensidade dessa admiração está onde? Na letra E. É natural que toda atriz, presentemente, represente muito para mim. Então, ele está falando aqui que todas essas atrizes representam muito para mim. Gente, se tem muito, dá ideia de intensidade. É muito para mim. Então, além de analisar que isso é uma figura de linguagem emotiva, desculpa, uma função de linguagem emotiva, ele pede onde tem intensidade. Muito para mim, a resposta é a letra E. Acabou-se. Tá? Mais uma questão aí de 2012. Falando sobre qual é a linguagem predominante. Ó, está em primeira pessoa. Então, desculpem-me, se já tem o Mi aqui, já sabe que é a primeira pessoa. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma cronicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. Esqueci. Seis recados para se responder na secretária eletrônica. Recados chatos. Ó, ele está dando os vídeos de valor. Chato. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. Tinha como esse texto aí tem a função referencial, gente? Tinha como ser referencial? Com tanta coisa, primeira pessoa aí? Não. Não. Então, ele é o quê? Emotiva. Esse texto aqui saiu na Veja. E aí a pergunta. Nos textos, em geral, é comum a manifestação simultânea de diversas funções da linguagem. Então, ele está dizendo que num texto pode ter diversas funções da linguagem. Com o predomínio, no entanto, de uma sobre outra. Então, sempre vai ter uma que vai predominar sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é emotiva ou expressiva. Por quê? Veja aí se vocês me digam a resposta. Quem aí consegue me dizer a resposta? Analisa aí. E aí? E aí? Alguém consegue me dizer a resposta? Por que esse texto tem a função emotiva ou expressiva? Alguém? Vamos lá. A letra A diz assim. É emotiva porque o discurso do enunciador... O enunciador é quem está falando, tá? Tem como foco o próprio código. Não. Quem tem como foco o próprio código é a linguagem metalinguística. A palavra falando da palavra, a poesia falando da poesia, o cinema falando do cinema, é o código como próprio código. A letra B diz assim. A atitude do enunciador, quer dizer, a atitude de quem fala, é maior do que o que está sendo dito. Então, a emoção dele, a atitude dele é maior do que está sendo dito. Então, a resposta é a letra B. Se fosse referencial, o que está sendo dito é mais importante do que a emoção dele. Mas aqui, a atitude dele, o sentimento dele, sobrepõe o que está sendo dito. Porque é mais importante, é o sentimento dele. Aí, aqui, essa letra A seria se fosse metalinguística. Letra C. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Se o interlocutor, eu tenho o enunciador, que é o emissor, e o interlocutor, que é o receptor. Então, a gente pode chamar assim. Emissor é a mesma coisa de enunciador e receptor, interlocutor. Então, assim, aqui, o interlocutor é o foco. O interlocutor, quem recebe a mensagem, é o foco da linguagem apelativa. Estou querendo convencer alguém, então, não é essa. O referente é o elemento que sobressai. Se é o elemento referente que sobressai, é a função o quê? Referencial, não é emotiva. Letra E. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Quem tenta manter a comunicação é a metalinguística. Então, a resposta é a letra B. Aqui eu tenho outro poema, e agora de Carlos do Mundo de Andrade, chamado Esquecer para Lembrar, de 2006. Tá certo? E aí, chama Aula de Português. Aula de Português. A linguagem na ponta da língua é tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras sabe lá o que quer dizer. O professor Carlos Góes, ele é quem sabe, vai desmatando o Amazonas da minha ignorância. Minha ignorância. Minha ignorância. Figuras de gramática, esquipáticas. Essas palavras bem. Atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada do namoro com a priminha. O português são dois. O outro, mistério. Então, ele está falando sobre a linguagem, mas uma perspectiva pessoal dele. Ele diz que as pessoas falam, ou querem usar o português muito padrão, usando palavras difíceis, né? E desmatando a ignorância. E acaba atropelando a linguagem dele comum. Ele diz que está com saudade do português. A língua que é do dia a dia, que ele comia, que ele pedia para ir lá fora. Então, ele diz que existem esses dois portugueses aí, né? Só que um é o real e o outro é o mistério. Aí ele diz, explorando a função emotiva da linguagem. O Enem já diz aqui que é emotiva. O poeta expressa o contraste entre as marcas de variação de uso e da linguagem. Ele não critica que existe a linguagem formal demais e a linguagem do dia a dia. Então, o contraste é esse aí. Esse contraste é marcado em quê? Situações formais e informais. Está aqui, ó. Ele diz que essa linguagem aqui do professor, que vai querendo dizer, vai usar palavras difíceis, figuras de gramática, estipado, que é uma. Mas ele tem a língua do dia a dia. Então, esse contraste aí está em situações formais e informais. Diferentes regiões do país, não, não fala isso. Escola literária distinta, não. Textos técnicos e poéticos, não. E diferentes épocas, não. Então, esse contraste está em você usar situação informal ou informal, Enem 2006. Vamos agora para a função poética. Olha aqui, função poética. Função poética, ela é, talvez, o nome mais estranho. Porque quando a gente fala de função poética, parece que é poesia, parece que é poema. Não, função poética pode ter a ver com poema e não, e não ter. Eu preferia que fosse assim, função estética. Imagine poética como estética. É você usar a linguagem de uma forma elaborada, está certo? E o objetivo principal é transmitir uma mensagem elaborada, estruturada, com palavras selecionadas para produzir um resultado estético. Então, função poética, cuidado para não confundir com a emotiva. A emotiva é quando tem primeira pessoa, a emotividade. Poética, imagine como função estética. Poética é porque é a beleza da palavra, mas não tem nada a ver com a emotividade lá da emotiva. Então, é aqui que vai se usar figuras de linguagem. A função poética, ela vai dar ênfase à própria mensagem. Mas como se fala essa mensagem? No sentido conotativo, linguagem figurada, está muito presente na poesia, nos poemas. E é a função que trata como a mensagem é transmitida, quais figuras de linguagem vão ser colocadas e que arrumamentos, que ritmos e melodias vão ser feitas para que esse texto fique esteticamente bem estruturado. Então, ele vai ter ritmo, melodia, se for um poema, vai se usar figuras de linguagem. E o principal que você vai analisar é a estética do texto, está certo? Onde é que se usa? Poemas, obras literárias, letras de música também, trocadilhos e anedotas, provérbios, publicidade e propaganda. Eu vou mostrar direitinho cada um. Vejam, a gente tem aqui um poema de Manel Bandeira, está certo? A questão 2009, está certo? Aí, o vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. Aqui, o autor escolhe fazer uma repetição para trazer uma sonoridade, está certo? E a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. Aqui, está vendo? Esse poema, ele tem uma musicalidade, é a repetição. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres e minha vida ficava cada vez mais cheia de afeto de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos. O vento varria tudo. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Mas aqui não tem minha? Não é primeira pessoa? Isso aqui não tem a ver com questão emotiva? Sim. Certo? Então, o Enem provavelmente nunca ia colocar as alternativas para você escolher entre emotiva e poética, nesse caso. Por quê? Existe uma função aí emotiva, porque está em primeira pessoa e sentimento do autor, mas também existe o padrão aqui da estética e as escolhas que o autor fez para trazer musicalidade. Então, aqui nas alternativas, ele diz assim, predomina a função da linguagem. Se diz predomina, significa que tem mais de uma. Então, não é fática, porque não está testando como a comunicação vai mostrar lá. Não é metalinguística, não é conativa e nem é referencial. Podia ser poética, pois chama a atenção para a elaboração espacial e artística da estrutura do texto, porque se é um poema, vem pela estrutura. Lembra que eu coloquei para você função estética, como se fosse poética, mas também se fosse estética. Pessoal, mas se aqui tivesse outra alternativa e tivesse emotiva, aí não seria nenhuma nem outra. Está certo? Porque aí tem as duas funções da linguagem, tanto poética quanto emotiva. Mas só que aqui o autor dá mais vazão à estética, à preocupação com a estética, às figuras de linguagem que ele utiliza no poema, do que a si própria. Está certo? Então, ela é poética, mas também tem emotiva, porque está em primeira pessoa e o autor também fala, de certa forma, sobre si. Está bom? Vamos lá. Os provérbios, provérbios, aquelas frases ritmadas que a gente tem, esses provérbios também são de função poética. Por quê? Eles são de fácil memorização e ele constitui uma função poética porque ele trabalha com sonoridade, com o ritmo da palavra. Então, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Tem uma musicalidade, tem uma estrutura, por isso que é função poética. Ah, mas não é só poesia, não. Poética é entender o que é a estrutura, como se usa a linguagem. Está bom? Aos trancos e barrancos, Deus ajuda quem cedo madruga. Em briga de marido e mulher, não deve meter a colher. Caí tem a questão da rima, musicalidade. Ladão que rouba ladrão, tem cem anos de perdão. Quem casa, quer casa. Vocês estão vendo aí que existe uma musicalidade. Então, o foco desses provérbios são a musicalidade. Então, se vai trabalhar aí a questão da musicalidade, da rima, é a estética. As figuras que vão ser utilizadas. Lembra que a gente viu na aula passada os poemas concretos? São poemas em que a intenção é a arrumação espacial da imagem do poema, que revela muito mais do que só as palavras, mas a estética do poema. É a combinação das palavras, a utilização delas, que tem uma função imagética, função da imagem espacial. Então, eu tenho aí um poema de Fábio Sex Surge e Milo Fernandes. Um aqui, um café. Vocês estão vendo que as palavras aqui formam o que a gente entende como uma xícara saindo fumaça. Já? Estão vendo aqui? Uma xícara saindo fumaça. Aí, o poema tem aqui. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Ó, tem rima, e a estética, tem musicalidade, e a estética foge ao padrão. Então, o centro, além de ser só a palavra, é a forma como se organiza o texto. Por isso que é poética. Aqui eu tenho uma poesia de Milo Fernandes, poesia cinética. Vê que legal. Ele segue um ritmo normal de uma poesia, mas depois ele vem com uma estrutura diferente. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá, assim. Então, ele faz um movimento de alguém como se estivesse bêbado. As casas passavam em volta numa procissão sem fim. Ele estava bêbado, né? As coisas rodando assim, 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 assim. Estão vendo que aí não é a emoção, não é uma linguagem emotiva em primeira pessoa. O foco aí é como se utiliza as palavras e o foco é como se organiza a mensagem, a estética aí. Estão vendo? Então, esses poemas concretos, né? Esses poemas que têm a intenção espacial de trazer o poema são, têm função poética. Aqui, ó, pêndulo. Pêndulo, né? Então, está mexendo aqui, é como se, ó, aí tem pêndulo, aí P, vem o E, N, B, U, L, O. Porque, assim, quando ele sai do P, a força está grande, né? Vai, 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 perde a força, chega no O, por isso que o O só tem um, aí depois ele volta. Volta. Então, o movimento do pêndulo é relacionado de maneira espacial aí. A particularidade aí das palavras quando são colocadas é para mostrar o inusitado, né? O belo, as figuras de palavras aí que estão mostradas. Por isso que é uma função poética. Vejam, a função poética, ele não está só na poesia, tá certo? Como eu falei para vocês, também pode estar no slogan, na prosa, num ditado, anúncio publicitário. Porque o texto publicitário, na verdade, ele tenta convencer alguém, né? Isso aí é a função apelativa. Só que, quando se tem essa propaganda aí, tomou, dor e o ador sumiu, a gente pensa só que uma propaganda, ela só tem o caráter de convencer. Mas a estratégia que a pessoa utilizou tem uma outra função. E quando ele diz, ó, tomou, dor e o ador sumiu, ele utilizou aí, de quê? De uma rima, de um eslogo que foi construído através dessa rima e um tratamento estético. Que aí a diferença do dor e o ador sumiu, tá vendo? Tomou, dor e o ador sumiu. Então, por mais que ele tenha aí a função apelativa, né? Conativa também tem a função poética, pela preocupação do tratamento estético com a rima também desse poema, dessa propaganda, tá certo? Vamos lá para agora a função apelativa. A função apelativa, eu não coloquei questões de Enem, porque a função apelativa é tão fácil de se ver que raramente o Enem coloca questões sobre função apelativa. É muito simples. Função apelativa, gente, é quando o texto, quando o gênero que a gente está trabalhando tem o objetivo de influenciar, persuadir, convencer o receptor. Então, o foco está no receptor, em quem recebe a mensagem. Então, os textos que têm função conativa ou apelativa, eles tentam fazer com que a pessoa que recebe a mensagem faça algo ou tome algum comportamento, alguma atitude, né? Tenta convencer ele. Então, muitas vezes, vai ter o uso de um verbo imperativo, compra, faça, ande, venda, não perca. E, logicamente, ele está centrado na segunda ou na terceira pessoa. Porque se o foco é o outro, então, você não perca, não compre. Então, normalmente, está em segunda ou terceira pessoa, mas no caso do você, mas é a segunda pessoa. Também tem vocativos. O que é vocativo? Quando a gente coloca o nome ou fala o nome de quem a gente está falando, por exemplo, mamãe, não esqueça a minha calói. Vocativo é quando a gente chama o interlocutor no texto, está certo? Às vezes, também tem muita exclamação para dar a ideia de emoção. Por exemplo, lembra aqueles comerciais de loja de imóveis que faz? Não perca, é até amanhã. Fala gritando, caiu uma bomba, aqueles comerciais. Aquilo ali é uma forma de fazer, é apelar, é tentar convencer a gente no discurso, está bom? Se usa em publicidade, propaganda, discursos políticos também são apelativos, não é só publicidade, porque o discurso político está tentando convencer alguém, o político está tentando convencer alguém das ideias dele, que você acredite nele. Semões religiosos também, textos religiosos que o padre, o pastor, fala para tentar convencer a gente sobre algo. livros de autoajuda e horóscopo. Então, cuidado, linguagem conativa não é só publicidade não, está certo? O horóscopo não tenta convencer a gente sobre como vai ser o dia da gente? Né? Vamos lá. Nós temos aí, eu coloquei aí dois textos publicitários, dá umas chips, dá cheetos, né? Cheetos, muito queijo, muito sabor, muito grande, muita diversão, dando a ideia de intensidade, né? Muito, 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 grande, grande, muito. E ainda lá embaixo tem aqui, ó, experimente, isso aí provoca uma ação na gente, tá certo? Experimente, verbo no imperativo. Aí eu peguei, botei aí para vocês também a propaganda do Doril, que por mais que eu disse a você que a expressão tomou Doril, a dor sumiu. Essa expressão aqui, ela tem um caráter de função poética pela rima, né? Pela forma da estrutura, mas o gênero geral, o que predomina é o apelativo, que está tentando convencer a gente de que Doril é o melhor remédio para dor de cabeça. Porque não existe, às vezes, só uma função no texto, existe mais de uma. Então, a predominância aqui é apelativo, mas, lógico, existe aqui a poética. temos aqui uma propaganda aí da Unimed, na verdade, de informação, né? Seja saudável por inteiro, proteja-se do câncer. Está vendo aí verbos no imperativo? Seja, proteja-se. Às vezes, não é só fazer uma publicidade, às vezes, uma publicidade de uma empresa, mas também pode fazer algo informativo, né? É lucidativo sobre aí o Diário Nacional do Câncer. aí uma propaganda aqui do lado, Gisele Buescher, né? Só o rosto dela e o cabelo dela já convence, né? Indica. Cabelo tão saudável que a marca líder do salão não supera. Aí ele usa três verbos no imperativo aqui, ó. Compare, experimente, brilhe. Top como você. Será que é top como ela mesmo? É... Também é a linguagem apelativa, né? Quando ativa os horóscopos. Eu coloquei aí em homenagem aos sagitarianos como eu. Tem algum sagitariano aí? Para aniversário. Tem algum sagitariano aí? Que faz aniversário aí dezembro, né? Aí ele diz lá normalmente, né? A previsão para o dia. Aí ele diz Vênus e Escorpião continuam recebendo um tenso aspecto de Urano em Touro indicando dias em um amor do passado por balançar e tal, 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 tal. Aí ele vai dizendo a semana começa sob influência de lua cheia em gêmeos que chega aí e ele vai dizendo o namoro sério pode começar a tornar-se rápido se for comprometido é hora de começar a pensar nas mudanças necessárias. Então, ele tenta interferir no nosso comportamento acreditar nesse horóscopo para mudar uma atitude. Então, é apelativo. um sermão religioso aí tem esse Alex Bush que tem um sermão para casamento enquanto você e eu de anfitrião viramos convidados e convidados para o banquete de Deus ao longo da vida quando a estratégia bate em nossas casas sem ser convidada quando nós falhamos e magoamos as pessoas ao nosso redor quando você estiver tropeçando na escuridão e desespero Jesus estende a mão e convida. Então, ele vai tentando convencer a gente de que Jesus Deus o Senhor da Ressurreição existe e vai renovar e transformar a vida. Então, é um texto apelativo aí. Livro de autoajuda que tenta convencer a gente de que a gente é forte de que a gente pode mudar de que nós somos um mas temos uma individualidade entre vários milhões esses textos de autoajuda normalmente são apelativos também como tem aqui um trechinho de Mário Sérgio Cortella muito famoso filósofo tu és um indivíduo entre outros 6 milhões e 400 milhões de indivíduos compondo uma única espécie dentre outras 3 milhões de espécies já classificadas que vivem em um planetinha que gira em torno de uma estrelinha que é um entre outros 100 milhões de estrelas compondo uma única galáxia entre outros 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis que de tanto se expandir um dia desaparecerá irá desaparecer. Isso aqui parece um texto informativo mas não é um texto informativo ele não está falando sobre as estrelas só ele está falando em segunda pessoa tu estou tentando convencer a você dizer a você que você é um dentre 6 bilhões de não sei quantas estrelas então não se ache tanto assim então está em segunda pessoa aqui está falando com a gente tá discurso de posse também discurso político tenta convencer alguém aí tem o discurso de posse de Lula 2003 e ele diz em meu governo o Brasil vai estar no centro de todas as atenções o Brasil precisa fazer entre todos os domínios um mergulho para dentro de si mesmo de forma aí vai dizendo várias coisas o ponto principal do modelo para o qual queremos caminhar é a ampliação da poupança interna e da nossa capacidade própria de investimento ele vai dizendo um monte de coisa então aí tem esse discurso de posse o discurso político é também é o discurso político também é função apelativa tá certo vamos lá para a gente continuar as questões aqui nós vamos agora para a questão 9 estamos na metade aí da aula tá certo então vamos lá em 2014 está aí próximo certo é questão número 9 né 17 coisas que você não deve jogar na privada esse texto aí manual de etiqueta é o nome da da do título lá está aí planeta sustentável tá já está diz muita coisa ele diz 14 coisas que você não deve jogar na privada nem no ralo elas poluem rios lagos e mares o que contamina ambientes animais também deixa mais difícil obter a água que nós mesmos usaremos alguns produtos podem causar entupimentos cotonete medicamento preservativo óleo de cozinha ponta de cigarro poeira de varrição de casa fio de cabelo pelo de animais tinta que não seja a base de água querosene gasolina solvente tiner jogue esses produtos no lixo comum ele dá aqui uma explicação depois ele tenta interferir na nossa atitude né joga esses produtos no lixo comum algum deles como óleo de cozinha medicamento e tinta pode ser levados a pontos de coleta especiais que darão a destinação final adequada certo aí seria não joga no lixo comum aí tá tentando convencer a gente com vermelho imperativo simples o texto tem objetivo educativo ótimo né nesse sentido preste atenção além do foco do interlocutor que caracteriza a função conativa da linguagem então apesar dessa função conativa de tentar convencer a gente ele diz que também predomina apesar disso predomina a função referencial então por mais que aqui tenha um verbo imperativo que faz com que tenha um trecho com função apelativa mas ele diz que o texto em si ele é referencial por quê vamos lá se é referencial é a questão de transmitir o conhecimento informar não é isso então ele é referencial porque desperta no leitor sentimentos de amor pela natureza não sentimentos não tem nada a ver seria a função o que? emotiva ele é referencial porque informa o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo orientando sobre como fazer o correto descarte de alguns dejetos resposta a letra bem cuidado para não confundir ele não está perguntando sobre a função conativa ele está dizendo apesar da função conativa quem predomina a referencial e a referencial tem o caráter de informar aí letra C transmitir uma mensagem de caráter subjetivo não se é subjetivo é o que? emotivo estabelecer uma comunicação com o leitor procurando certificar-se de que a mensagem sobre a ação está sendo compreendida quem tenta estabelecer comunicação com o leitor é a meta é a fatca não é referencial explorar o uso da linguagem quem explora o uso da linguagem é a poética fácil, né? aí também temos uma questão mas não é do Enem, tá certo? uma questão aí que eu coloquei temos aí Kelvin vocês devem conhecer ele então cuidado para não achar que função conativa ou apelativa está só em texto publicitário não certo? vamos lá Natininha diz assim que eu estou conversando com o pai lembra de quando eu nasci não conseguia nem me virar na cama sozinho meus olhos não sabiam focalizar eu não conseguia fazer nada imagina o trabalho que foi desenvolver as habilidades motoras para segurar um giz de cera colocar sua ponta sobre o papel e imprimir de movimentos conscientes e coordenados este desenho é o resultado de seis anos de obstinada labuta uma vida inteira de esforços para chegar a tal resultado aí o pai diz assim não vou te pagar 500 dólares por ele ele vai valorizar é um investimento então o que é que o que é que que ele está fazendo aí tentando convencer o pai então não está se perguntando qual é a função da linguagem da tirinha qual é a função da linguagem de Kelvin tentar convencer alguém convencer alguém não é metalinguística não é fática não é poética não é emotiva é conativa ou apelativa certo vamos continuar a questão 11 aí tá é uma questão do Enem 2018 viu dois anos atrás nós temos aí uma campanha tá sobre o lixo nós temos aqui uma garrafa pet tá vendo um lixeiro mostrando o lixo úmido o lixo seco tá vendo aí plástico velho pode virar tecido novo aí fala né garrafa pet vazia tem valor líquido e certo reciclada vira tecido madeira sintético plástico de novo separar o lixo facilita o trabalho dos colaboradores e aumenta o material aproveitado principalmente se você limpar as embalagens por dentro tá vendo que ele está tentando convencer a gente de que a reciclagem é importante retirando o lixo toda a sujeira descartá-los mude de atitude assim você ajuda você segunda pessoa você está falando com alguém diretamente com alguém gente é apelativo tá simples nessa campanha a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal como argumento para essa linguagem aqui ó essas imagenzinhas a garrafa tudo o que ele quer fazer convencer a gente de reaproveitar o material facilidade na separação do lixo não melhoria na condição do catador não preservação dos recursos naturais mas não é para isso gente calma ninguém está falando aí o foco não é não é a questão da preservação dos recursos naturais é a reciclagem reaproveitar o material se depois isso vai preservar recursos naturais isso é outro debate que não está aqui geração de renda para o trabalhador o foco também não é essa resposta letra A outra questão do Enem 2018 duas questões no Enem 2018 sobre funções na linguagem também que em 2018 caíram quatro questões de funções da linguagem é muita questão não nós temos aí mais ou menos 35 questões de português porque temos cinco de cinco de língua estrangeira temos duas de artes às vezes tem uma de educação física ou duas então de 35 questões caíram quatro funções da linguagem é muita coisa então em 2018 aí questão número 12 por mais que não fale especificamente sobre função da linguagem mas fala sobre a função desse desse texto tá desse cartaz aí dessa campanha então nós temos aí campanha permanente pelo fim da violência contra as mulheres aí tem uma mulher as mulheres imitando aquele sinalzinho do macaquinho né não não vejo não falo e não escuto se foi vítima de assédio rompa o silêncio denuncie tá falando diretamente com o interlocutor o foco é o interlocutor convencer ele a denunciar a romper no caso aí a mulher ligue telefone tá certo aí a pergunta diz nesse texto busque-se convencer o leitor a mudar o seu comportamento se convence o leitor a mudar seu comportamento função apelativa ou conativa ó por meio da associação de verbos no modo imperativo denuncie rompa por meio da associação de verbos no imperativo a que o ele está dizendo assim busque-se convencer o leitor por meio da associação de verbos no imperativo associar os verbos no imperativo aqui indicação de diversos canais de atendimento não divulgação do centro de defesa da mulher não informação sobre a duração da campanha não apresentação de diversos apoiadores não isso aqui é tudo verdade sobre isso aqui mas ele está falando denuncie rompa o silêncio é porque não pode você ficar com a expressão não vejo não falo e não escuto então a relação que faz aí é para você romper o silêncio denuncie veja fale e escute então a relação entre os verbos no imperativo e a utilização da imagem das três mulheres para você não fazer isso não fingir que não vê não ficar calada nem que não escuta fingir que o seu agressor está fazendo algo e você está lá nem escuta nem der um fia e nem vê certo? vamos agora para as nossas duas últimas funções a função fática por mais que seja uma função boba vocês vão ver que é uma função simples já caiu no ENEM também certo? gente, vejam quando a gente está aqui no telefone e a gente tenta manter a comunicação e diz assim alô oi tá me ouvindo oi oi tá me ouvindo isso que eu estou fazendo não é para estabelecer ou manter um canal com quem está aqui do outro lado então para que a comunicação se estabeleça a gente às vezes faz a função fática para manter a comunicação assegurar a continuação dessa comunicação a gente às vezes recorre a isso faz interrogativo você tá aí tá me ouvindo a gente aqui em Pernambuco a gente usa a função fática em várias frases que a gente fala esse vice que a gente fala vice vice se cair alguma vez no ENEM um trecho de uma fala nossa aqui de Pernambuco por exemplo não esqueça de votar no domingo vice esse vice é uma forma que nós temos de testar a comunicação se o interlocutor está prestando atenção isso é a função fática e a gente para manter essa comunicação a gente usa essas frases interrogativas mas também a gente usa interjeções onomatopeias são sonhos para manter o discurso é uma função simples você percebe que a pessoa está tentando manter assegurar a continuação do canal então a função fática centra no canal certo na fala na escrita está certo para manter a comunicação onde se usa cumprimentos saudações conversas telefônicas está certo quando você chega para alguém você chega num elevador e chega para uma pessoa e chega bom dia esse cumprimento é uma forma de manter uma comunicação não é isso então ele você está ali tentando assegurar a comunicação começaram a comunicação a gente usa muito em conversa telefônica em conversas está certo por exemplo nós temos aí Kelvin no telefone ele diz oi e o Kelvin como vai belo dia lá fora não às vezes a gente faz perguntas só para manter a comunicação ouça eu suponho que você deve estar pensando porque eu liguei então ele tem aqui oi sou eu como vai belo dia lá fora não esse aqui vocês acham que realmente quando a gente fala assim a gente entra por exemplo num elevador com alguém e diz eita está chovendo muito você não está querendo informar nada pessoal isso aí é para manter a comunicação é só uma frase que você usa para manter a comunicação se tornar associável mas você está nem preocupado se vai chover o dia está quente hoje então você está testando o canal tentando manter assegurar a comunicação na música também tem muito certo quando na música você tenta interpelar se a pessoa está entendendo o que a pessoa está falando puxar o interlocutor para dentro da mensagem começa a música até quando Gabriel Pensador até quando você vai levando até quando vai ficar sem fazer nada até quando você vai levando até quando vai ser saco de pancada então ele está chamando o interlocutor para dentro da mensagem até quando também existe a função fática ninguém fala muito sobre isso função fática o povo fala só oi não é só isso também é utilizado na literatura quando o narrador conversa com quem está lendo e busca uma relação uma comunicação com a gente e para ter uma relação entre locutor e interlocutor certo Machado de Assis fez muito isso ele diz no começo lá ele diz olha ele explica a gente eu vou explicar porque meu nome é Dom Casmurro aí ele fala com a gente está ouvindo está entendendo quando a gente está conversando com alguém eu estou dando aqui aula a vocês e diga assim gente vocês estão ouvindo estão entendendo isso é uma forma de eu saber se vocês estão dentro da comunicação testar a comunicação assegurar que vocês estão na comunicação Hugo Oi eu vou ter que sair agora porque minha mãe ela vai usar só lá e tipo ela vai apresentar o TCC dela aí eu vou ter que ficar com meus irmãos agora tranquilo filho aí você depois assiste o restinho por lá tá certo obrigado vamos lá aí Machado de Assis diz assim olha a narrativa lá então ele está narrando e falando com a gente olha imagina você lendo o texto o narrador falando com você olha ele está prestando atenção então Machado de Assis fez muito isso quando ele diz ali olha eu podia mesmo contar na minha vida inteira aí depois ele diz ali e nem grita adeus meu caro senhor ele está falando com a gente então Machado de Assis está testando pontuar uma relação entre quem está o locutor com o interlocutor função fato é gripe então ó é gripe então o o o Machado de Assis essa propaganda aí tem a a intenção de convencer alguém sobre algo ser apelativo mas a expressão é gripe tem essa função aí é fato que está até tentando testar né a comunicação é gripe tá e nós temos aí uma questão do Enem em 2014 simples aí que fala sobre é a linguagem a função fática né de teste do canal a gente vai terminar já tá faltam algumas questões só aí tem lá Carlos do Mão de Andrade acabou sim aqui é um diálogo telefone tocou alô quem fala como como que deseja falar quero falar com o senhor Samuel Cardoso é ele mesmo quem fala por obsequio não se lembra da minha voz Samuel faça um esforço lamento muito minha senhora mas não lembro pode me dizer de quem se trata ó pela insistência em manter o contato entre emissor e receptor já tá dizendo tudo quando a gente tenta se esforçar né tá ouvindo quem fala tá aí predomina que função fática letra B acabou o Enem um pouco mais rápido e a última função e a que mais cai no Enem nós temos aí seis questões nesses últimos anos é a função metalinguística tá por que ela cai tanto porque ela talvez ela precise de uma apuração melhor um conhecimento melhor do estudante pra poder identificar essa é a nossa última função da linguagem pra gente trabalhar hoje tá certo preste bem atenção nessa função metalinguística porque ela é simples mas às vezes tem que ter uma leitura mais aprofundada pra entender a gente não viu que o que a função fática ela centra no canal ela testa o canal o canal tá funcionando o referencial na mensagem a gente viu tudo isso e a metalinguística ela vai centrar no código o que é código gente a gente se comunica com alguém através de um código por exemplo eu estou dando a minha aula aqui eu sou vocês conseguem entender os fatores os elementos da comunicação eu sou o emissor vocês são receptores pela visão de Jacobson tá a mensagem que eu tô falando qual é o canal qual é o canal que eu tô utilizando a fala eu podia o canal podia ser escrito mas eu tô usando a fala e qual é o código o que é que eu falo e vocês interpretam que código eu tô utilizando língua portuguesa se eu começasse a falar aqui em espanhol qual seria o código língua espanhola então a metalinguística ela vai centrar no código então é bem simples a ênfase é o código tá é quando a gente transmite conhecimento e o foco é o código o tema da língua o tema da mensagem é o próprio código é o código falando do próprio código tá certo e normalmente ela tem uma função explicativa tá certo então o tema é o próprio código por exemplo a poesia que fala sobre poesia o cinema eu assisto um filme que fala sobre o cinema tá certo então é o código pelo próprio código o dicionário por exemplo eu abro o dicionário é uma palavra explicando o significado da própria palavra beleza onde se usa dicionários gramáticos tirinhas filmes depende aí de onde a gente vai utilizar um exemplo você pode é uma receita de bolo por exemplo você pode fazer uma receita de uma forma diferente uma receita de bolo com a estrutura de uma receita explicando o que é uma receita por exemplo na receita uma estrutura de uma receita explicando o que é uma receita então é metalinguagem receita falando do que é uma receita tá bom é legal nós temos aí uma questão do Enem deixa eu ver que ano que ano é eu não tenho ano aqui mas eu acredito que foi nesses últimos anos vamos lá então se a gente pensar assim o código é com o que eu produzo o meu discurso com o que é com língua portuguesa é com as palavras é com o que então nós temos aí dois trechos um da gramática normativa da língua portuguesa e outro do livro do desassossego de Fernando Pessoa o primeiro diz assim fundamentam-se as regras da gramática nas obras dos grandes escritores em cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição porque nela é que se espalha o uso idiomático estabilizou e consagrou eu estou usando eu estou usando um a língua para falar sobre a língua a linguagem escrita para falar sobre a linguagem escrita ele está falando da própria regra da gramática da linguagem a partir da própria linguagem então isso é uma função metalinguística Fernando Pessoa fala logicamente em primeira pessoa mas ele o foco dele é falar sobre também o ato de dizer gosto de dizer diria melhor gosto de palavrar as palavras são para mim corpos tocáveis serias visíveis sensualidades incorporadas talvez porque a sensualidade então ele vai falando sobre a própria palavra a palavra falando a palavra então mas aqui também nesse Fernando Pessoa não tem linguagem emotiva sim minha vida também é emotivo então eu vou dizer que tem a linguagem emotiva a função emotiva mas também tem a função metalinguística a palavra falando a própria palavra depende da pergunta a pergunta pode perguntar se existe no texto 2 linguagem emotiva sim mas o que é que tem semelhante entre o texto 1 e 2 a função metalinguística a palavra falando a própria palavra certo? aí diz assim a linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação essa questão não é nem viu a função que predomina nos textos 1 e 2 quando ele fala predomina a gente já entendeu né que aqui na na no texto 1 também é uma função referencial porque ele está explicando algo informando mas também é metalinguística essa a 2 ela é emotiva e metalinguística então o que é que tem em comum entre elas essa é referencial e essa é emotiva não é comum o que é comum é essa ser metalinguística e essa também qual é a resposta? letra B B coloca o foco no com o que se constrói a mensagem sendo o código utilizado pelo seu próprio utilizando utilizando desculpa sendo o código utilizado o seu próprio objeto então o código que é a língua portuguesa que é a palavra sendo o foco da própria palavra aí tem se ela é metalinguística ver sonoridade e combinação do texto não isso aí é oética focaliza o quem produz aí é emotiva orienta-se no para quem para quem é o que? apelativa enfatiza o que ver essa mensagem o assunto é referencial o que faz com que esses dois textos tenham uma função predominante é o código a metalinguagem resposta letra B tá bom? nós temos aí outra questão do Enem também sobre metalinguagem tá? aí só faltam essas questões agora de metalinguagem para terminar a aula de hoje tá bom? espero que vocês estejam entendendo estão entendendo direitinho? está todo mundo entendendo as funções direitinho? sim massa isso é um assunto que vai cair viu? não tem pra onde cair morrer não então nós temos aí de novo a Enem coloca dois textos lembrando que os dois podem ter funções em comum mas ao mesmo tempo ter funções diferentes depende como aquele viu lá a gente viu o anterior né? texto 1 aí é Ser Brotinho de Paulo Mendes Campos é uma de crônicas também é bom vocês verem a referência tá? o outro é de Milo Fernandes Ser Gagá também de crônicas tá? então esses esses dois essas duas crônicas de autores diferentes estão no mesmo livro que é As 100 Crônicas Brasileiras é bom sempre ver isso mas assim o primeiro de Paulo Mendes Campos Ser Brotinho não é viver em um píncaro azulado é muito mais Ser Brotinho é sorrir bastante dos homens e rir interminadamente das mulheres rir como se o ridículo visível ou invisível provocasse uma tosse de risio irresistível aí embaixo Ser Gagá não é viver apenas nos idos do passado é muito mais é saber que todos os amigos já morreram e que temam em viver e os que temam em viver são entrevados é sorrir interminavelmente não por necessidade interior mas porque a boca não fecha ou a ditadura é maior do que a arcada tem um tema aí em comum né aí vejam os textos um e dois utilizam os mesmos recursos expressivos para definir as fases da vida de uma pessoa tal afirmação é confirmada pelo uso de olha é ele está explicando a expressão ser brutinho e a explicação do que é ser gagá é como se fosse um dicionário explicativo alguém explicando o conceito do que é ser brutinho e o outro do que é ser gagá então é a palavra explicando o que é a palavra de ser brutinho não é viver isso é muito mais então a palavra explicando a própria palavra e ser gagá é o que não é apenas então é a palavra explicando a própria palavra resposta letra é então quais são os recursos expressivos para definir as fases da vida ele o conceito do que é ser gagá e o outro o que é ser brutinho a palavra aqui ó meta linguagem que explica como o sentido das palavras a palavra explicando o próprio sentido da palavra certo e aí mais uma questão do Enem não essa questão do Enem não essa aí eu coloquei aí achei uma questão super interessante a cara do Enem e não sei se vocês lembram a gente ainda estava na escola que eu falei para vocês sobre as vanguardas europeias lembra e tem a Dadaísta lembra quando eu expliquei a vocês que Tristan Tizara ensinou a fazer um poema modernista que ele diz assim para fazer um poema Dadaísta peguem num jornal peguem numa tesoura escolha no jornal um artigo com o cumprimento que pretende dar ao seu poema recorte o artigo em seguida recorte cuidadosamente as palavras que compõem o artigo e coloque-as num saco agite suavemente depois retire os recortes um a um uns a seguir uns a seguir os outros transcreva-os escrupulosamente pela ordem que eles saírem do saco o poema parecer-se-á parecer-se-á consigo e você será um escritor infinitamente original de uma encantadora sensibilidade ainda mais e compreendido pelas pessoas vulgares o que está acontecendo aí? o autor em um poema explica como fazer um poema então é o poema usando-se do próprio conceito de poema dentro dele mesmo então é a função metalinguística aí a questão diz assim a metalinguagem presente no poema de Trantzara também encontrada de modo mais evidente em vocês acham que nesse poema de Reinaldo Ferreira tem metalinguagem? Receita de herói tome-se um homem feito de nada como nós de tamanho natural e beba-se-lhe a carne lentamente de uma certeza aguda e racional intensa como o ódio como a fome depois perto de mim agite-se um pendão e toque um clarinho e serve-se morto nesse texto aí nós temos a linguagem metalinguística gente? Não a gente tem que tipo de linguagem? Que tipo de função? Emotiva né? Não é isso? Nós temos aí uma linguagem é uma análise sobre o mundo né? Mas também temos aí também a questão estética aí poética né? Letra B um poema de Paulo Levis lembra que a gente viu os poemas que tem uma preocupação com a estética então nós temos aí ó girafas africanas como meus avós quem me dera ver o mundo tão alto quanto vós então o poema aí nós temos um poema que não tem metalinguagem não é um poema falando sobre o poema ao contrário isso aí seria uma função o que? poética né? Em que a forma aí do poema como se tivesse a cabeça de uma girafa o formato diferente de um poema por função poética nós temos aí agora não sei se vocês já viram isso vocês já viram em Tirinha por exemplo de Mônica que Mônica brinca com a própria estrutura da Tirinha fala com o poema diz assim ah eu queria atravessar esse quadrinho né? às vezes fala com outro quadro lá no outro quadro é o quadrinho é a Tirinha falando sobre a própria Tirinha é o diálogo dele com ele mesmo é o que acontece aqui ó nós temos aí John que é o dono de Garfield né? aí ele tá olhando e Garfield tá do lado de fora da Tirinha não vê não vou chamar essa barra aqui o centro é isso aqui Garfield sai da Tirinha e anda por fora pra fugir da dieta então a própria Tirinha usa-se da própria Tirinha pra trazer humor então ó Garfield sai da Tirinha aí o dono diz hora da dieta aí ele sai daqui da Tirinha e entra de volta na Tirinha ele sai ele não tá fora ele vai e entra e diz droga então a Tirinha dialogando com a própria Tirinha resposta letra C meta linguagem a Tirinha usando-se da própria Tirinha o assunto não é a Tirinha não é a Tirinha falando sobre a própria Tirinha mas é a Tirinha utilizando-se da formato da própria Tirinha pra eu trazer humor bem que legal isso aí né? aqui nós temos um texto uma propaganda né? nós temos aí uma questão apelativa saiba mais né? tentando convencer a gente sobre abrir uma conta num banco HSBC e aqui nós temos aqui uma capa de jornal desculpa de uma revista que aí tem um caráter informativo e de alguma forma aí também de certa forma é pra trazer a gente a ler a revista tá bom? e aí gente vamos aí pra nossas três últimas questões pra gente terminar a nossa aula questão do Enem 2014 questão aí ó usando Guimarães Rosa normalmente gente no Enem não usa mais não faz mais perguntas sobre personagens nada fala sobre a linguagem sobre que funções e que objetivos tiveram né? a linguagem dos personagens tá bom? então nós temos aqui um trecho de Guimarães Rosa da obra Tutaméia Terceiras Histórias eles assim ó ah o hipotrélico lembra que Guimarães Rosa usava palavras novas né? o termo é novo de impensada origem e ainda sem definição que lhe apanha em todas as pétalas o significado sabe-se só que vem do bom português para a prática tome-se hipotrélico querendo dizer antipodático sem graçante impresido ou talvez sempre dito indivíduo pedante importuno agudo falta de respeito para a opinião alheia sobre mais que tratando-se de palavra inventada e como adiante se verá e birrando o hipotrélico em não tolerar neologismos começa ele por se negar nominalmente a própria existência lembra que eu falei para vocês que Guimarães Rosa era um cara que tinha falado vários idiomas criava neologismo brincava com as palavras com significado e aqui ele quer dar o significado da palavra hipotrélico e ele usa palavras novas sem graçante quer dizer sem graça impresido mas nesse texto aqui o que ele está tentando fazer dar o conceito do que é a palavra hipotrélico é como se fosse um dicionário então a palavra explicando a própria palavra aí ele diz não é nem viu nesse texto de uma obra de Guimarães Rosa depreende-se a predominância de uma das funções da linguagem qual é delas referencial aí diz assim pôs o texto em como principal objetivo discorrer sobre um fato não, não é fato fato que ele não está testando em nenhum momento aí a comunicação também não é poética porque não é estética também não é expressivo porque não está falando sobre um assunto é metalinguística pois o trecho tem como propósito essencial usar a língua portuguesa para explicar a própria língua portuguesa então é o código falando do próprio código metalinguagem massa né gente essa questão é e aí mais uma vez aqui ó o Enem 2013 de júdice matéria do poema e aqui em cima tem o significado da palavra rapariga tá e aqui para a gente entender que rapariga aqui o contexto essa autor essa autora ela é portuguesa que a gente sabe que rapariga lá significa moça aí vem a pergunta que ela tenta aqui ela vai falar o tempo inteiro aqui falando o que é uma rapariga tá aí ela já diz assim ó escreve o poema sobre a rapariga quer dizer para explicar o que é rapariga né que está sentada no café em frente da chávena de café enquanto alisa os cabelos com a mão ela diz mas não posso escrever esse poema sobre essa rapariga porque no Brasil a palavra rapariga não quer dizer o que ela diz em Portugal então teria que escrever a mulher nova do café a jovem do café então ela vai falando o conceito do que é rapariga a palavra que fala da própria palavra é o que em meta linguística mas também aqui é a linguagem que ela coloca né a estrutura a forma como ela utiliza o trecho a linguagem que ela utiliza porque ela utiliza várias figuras de linguagem né mostra um trabalho com a linguagem também ela é poética tá mas o Enem diz que tem a meta linguística e a poética porque usa muito figuras de linguagem mas ele quer saber o que é que caracteriza a meta linguagem discussão da dificuldade de se fazer uma arte inovadora no mundo contemporâneo não porque aqui gente também ela tá dizendo o seguinte por mais que ela deixe aqui o conceito de rapariga ela tá discutindo aqui o fazer artístico porque ela diz que é como no Brasil rapariga significa uma coisa e em Lisboa outra ela vai ter que mudar e dar uma solução pra esse conceito de rapariga então é o fazer artístico explicando o próprio fazer artístico que é o fazer poético tá ela determina assim ó a solução então é mudar de café e limitar mas escrever um poema sobre aquele café onde nenhuma rapariga se pode sentar na mesa porque só serve café ao balcão então o ato ela explica toda a mudança que ela tem que fazer sobre o conceito de rapariga em relação a própria escrita então ó defesa do movimento artístico da paz modernidade não abordagem do tema do cotidiano não porque não é porque é do cotidiano que é metalinguístico pode ser referencial por exemplo pode ser emotivo também tematização do fazer artístico pela discussão do ato da construção da própria obra o fazer artístico discutindo o ato de construção da própria obra a obra discutindo a obra meta linguagem letra D certo e valorização de efeito de estranhamento causado no público o que faz a obra ser reconhecida não estranhamento gente é quando o autor escreve algo que traz aquele impacto aquele estranhamento no leitor né mas a questão não é essa então a resposta é essa tá lembre-se linguagem é sempre o código pelo código tá e aí a última questão nós temos aí uma questão também do Enem eu não coloquei o Ana aí mas a gente tem nada não tá certo simples ó de novo metalinguagem é muito simples ler não é decifrar como um jogo de adivinhações é de Lajolo tá que é uma escritora de linguística do mundo para a leitura para a leitura de mundo provavelmente isso aqui ó ler não é decifrar como num jogo de adivinhações o sentido de um texto é a partir do texto ser capaz de atribuir de significado conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e dono da própria verdade entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela propondo outra visão não prevista gente isso aqui é um texto dando o conceito do que é decifrar gente ler é isso então é a palavra explicando a própria palavra não tem o que dizer então toda vez que tiver um signo falando do próprio signo o código falando do próprio código é metalinguagem nesse sentido a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos valendo-se da metalinguagem essa função é evidente por quê? porque ressalta a importância da intertextualidade nada a ver intertextualidade é a comunicação com outros textos é evidente porque propõe leituras diferentes das previsíveis não ela é metalinguagem ela é metalinguagem da metalinguagem porque apresenta o ponto de vista se tem ponto de vista não seria metalinguagem seria emotiva discorrer sobre o ato da leitura sim é a leitura o conceito de leitura que está sendo discutido a palavra pela própria palavra ENEM 2016 tá bom gente? aí tem aí para vocês o gabarito para que vocês acompanhem depois tá? deixei o gabarito para vocês tenham ótimos estudos foi maravilhosa nossa aula hoje sobre funções da linguagem espero que vocês tenham entendido é um assunto muito interessante muito presente no ENEM não temos atividade essa semana então espero que vocês estudem que vocês estejam conscientes estou torcendo por vocês nesse momento aqui final agradeço a participação de todos e até a próxima gente professor eu preciso te falar uma coisa que acabei de perceber minha irmã Sofia ela assistiu aula toda na minha